Fala galera, eu sou o Paulo Lima e hoje a Melissa está atrás das câmeras E hoje a gente veio aqui mais uma vez na presença do Mário Conta pra nós Mário, onde você está nos trazendo hoje? Bom gente, antes de mais nada, salve salve Vamos deixar aquele like no vídeo Hoje eu estou aqui em visita para o Paulo Isso aí é uma parceria que deu certo Obrigadão, Paulo Melissa, tudo certo? Tranquilo Um local já conhecido dos inscritos É um local que eu já tive aqui Um local muito interessante E a gente está sabendo que está tendo muito acidente aqui E hoje a gente está vindo aqui desvendar esse mistério A gente está na rodovia de Cunha-Paraty Aqui é uma capela Uma capela Atrás da capela tem dois túmulos E de fato já é de acontecimentos históricos que aconteceu aqui na região Revolução de 32 E a gente está vindo aqui conhecer mais esse mistério Dos inúmeros acidentes que estão acontecendo aqui na rodovia Vamos embora para o vídeo? Vamos embora? Bora Não se esqueça de se inscrever no canal do Mário Frente a frente com o Sobrenatural E se inscrever ali no nosso canal MDC, beleza? Então bora para o vídeo Diga-te a Rody 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 E de todos que estão mortos Por meu chamado ele vem Pra ela não há mais ninguém Os braços dele tem de alguém Vai despedaçar Diga-te a Rody 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 Todos estão Todos estão Todos estão Um 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 Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Se tiver alguma presença aqui que queira se manifestar, pode chegar aqui perto da gente. Esse aparelho aqui na minha mão, na mão do Mario, detecta a sua presença. Caso você esteja por aqui, pode chegar aqui perto, conversar com a gente. E vamos entender o que que se passa por aqui nessa capelinha. Eu vou deixar meu K2 ali, próximo ali na imagem. Ah, e você pode chegar próximo. Eu vou acender uma vela pra você. Se você estivesse perto, nem ouviu o barulho que teve aqui. Agora, tem que ter um barulho na hora que eu saio da novela. Paga um pouco a lanterna. Fica saindo o sensor junto ali? Isso, ficaria bom. Tá com você? Tô. Então, colocando esse outro sensor aqui, ó. É só você se aproximar e acender ele. É só se aproximar dele. Boa noite, boa noite. Acendi essa vela em homenagem a vocês. Tá? Acendi essa vela em homenagem a vocês. O meu caduque está ali. O detector de presença está ali também. Tá? Vocês podem fazer. Alguma manifestação para nós. Caduque está ali. Você pode acender ele, ele no vermelho. Desde que já a gente não teve que afrontar vocês. Eu sou o Mário. O Paulo também está aqui. A Melissa também está aqui. Fez um barulho. Teve, né? Fez. Não, está tendo muito barulho. Está tendo muitos sons. Olha isso. Toda hora aparece que tem gente aqui. Pode se aproximar aqui da gente. A gente só quer abrir o canal de comunicação com vocês. Demonstra alguma manifestação. Se quiser fazer algum barulho. Até tem manifestação na vela. Olha. Aqui dentro da capela não tem vento, né? E olha a sombra da vela. Se quiser fazer algum barulho. Se é possível. Fazer um sensor. Acende ele. Talvez vocês se sintam sozinhos, solitários. Venhamos aqui hoje. Conversar com vocês. Pode se aproximar. Vocês se recordam de mim? Eu já tive aqui nessa capela anteriormente. Eu vou pedir para vocês. Tem esse aparelho aqui no chão. Ele é um detector K2. Se você realmente está aqui, chega próximo ao aparelho. Nós já sabemos da sua presença aqui. Isso. Chega mais próximo. Nós estamos vendo a manifestação sua na vela. Isso. Pode chegar próximo do aparelho. O aparelho não vai fazer nenhum mal a você. Acende essa caneta laser para você. Se você fazer algum movimento, a gente vai captar. Olha. 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 Deixa eu ver aqui, Paulo. Mostra o negócio dela. Está vendo a Santa ali. Está vendo aqui, na gravação minha? Uhum. Em cima. Isso. Olha ali. Olha ali. Olha ali no... Olha ali no... No detector seu de presença também. Está com uma luz forte ali também. Sim. Ele está com uma luz forte em cima da santa Um no detector também Está com luz forte Talvez ele não tenha Está conseguindo usar toda a energia dele Eu acho que é por causa do frio É por causa do frio É o frio que você está sentindo Aqui na serra Passa um barulho aqui para nós Para a gente ter certeza Teve uma manifestação ali Na sua caneta Numa daquelas plantinhas ali Mortas, sabe? Teve uma luz passando para a outra O risco Nós trouxemos essa luz Usa com uma vela Para se aquecer Para conseguir Se manifestar nos aparelhos Usar sua energia Está vendo? Ali na telha Perto da vela Porto da planta Acende o sensor para a gente Opa É você que apareceu aqui atrás De mim agora? Tanto eu Tanto o Paulo Sentimos um barulho aqui agora Um estrago de você Opa Opa Boa noite Boa noite Agora? Agora? Eu entendi Agora vai Agora vai? Foi você que chegou aqui perto? Você te negou? Você te negou? Acho que não te negou Você te negou o speech box? Você te negou o speech box? Por que que você fez isso? Qual que é o seu nome? Você recorda de mim? De mim? Do Paulo? Da Melissa? Qual que é a sua ligação com essa capela? É a fazenda? É a fazenda? Você foi um morador da fazenda? Ou você foi um acidentado aqui da rodovia? Da rodovia Rodovia Falou da rodovia E qual que é o seu nome? E os dois túngulos aqui da capela? Tem alguma relação? A A de A Uma ligação Não, ele não apagou ainda Foi eu que acendi naquela hora Eu vou botar mais aqui no canto E qual que é a ligação? Você é que está enferrado aqui? Beleza, põe ali É, vou botar aqui na saída É melhor A gente tá com esse aparelho aqui no chão Junto com o cardeiro Que é o K2 Eu também não entendi Chega próximo do aparelho pra gente Você pode acender o sensor ali na porta? É só você chegar perto dele Se você fizer qualquer movimento ali, ele vai acender Tem alguma Tem alguma coisa aqui Que está te bloqueando Você chegar próximo da gente? Caraca Foi um grito Foi um grito Foi um grito Mas não consegui entender Não, mas acho que não falou nada Foi um É, foi um O que foi esse grito aqui? O que é que você está procurando? O que é que você está procurando? É a luz que você está procurando Que te faz você prender aqui Cuidado Cuidado Por que que eu tenho que ter algum cuidado? Já Já? Não, foi a gente Não, falou alguma coisa Eu vou apagar a luz, ó Escuro total Você não gosta da luz, é isso? Deixa eu te falar É a segunda vez que eu estou vindo aqui nessa capela Você A gente está sabendo Que teve várias manifestações suas Aqui na rodovia A gente queria saber um pouco Do seu nome Da sua história A gente queria saber Se você foi um soldado Que combateu aqui na guerra Falou junto comigo A gente está aqui tentando Uma comunicação com você Só que a gente queria que você fosse bem mais calmo com a gente É uma questão de física Como assim? Você precisa de mais energia para estar aqui? Ou é por causa do frio que está fazendo aqui na serra? É por causa do frio que você não consegue se manifestar? Acho que ele falou Não dá E isso também Eu até compreendo aqui na serra Ser gelado Mas está causando muitas mortes Aqui na rodovia A gente queria Desmendar esse mistério Que está acontecendo aqui Eu ia pedir para você Para seguir o seu caminho Da luz E eu ia perguntar para você Qual que é o seu nome? E aí E aí A gente ouviu também Muitos barulhos aqui Um cheiro de rosas ao chegar aqui na capela Era você que estava se mostrando pra gente? Você pode conversar com a gente Olha, arrepiou agora Olha aqui como é que estou arrepiado Pega o K10 no meu bolso É você que está chegando próximo Olha o K10, você deu, você deu, você deu Pode chegar próximo da gente Foi você que chegou aqui Falou assim, muito barulho no rádio Incrível falar isso Muito barulho no seu rádio É, incrível falar isso Você não gosta de barulho? Se você quiser A gente se retira Mas eu ia pedir pra você Pra você não Assombrar o pessoal aqui na rodovia Ele queria também Que você fosse encaminhada Pra luz Para um outro plano espiritual Porque este mundo Não te pertence mais Com o que você está fraco? Ricardo É Ricardo o seu nome? É isso que eu entendia? Falou Ricardo Com certeza Ou você está procurando Esse Ricardo Que é uma voz de mulher Ou você é a mãe dele Que sofreu algum acidente Na rodovia Agora dia a pouco Agora dia a pouco Então é isso Então Você está aqui assombrando O pessoal atrás do seu filho? Que falou De agora a pouco O que você precisa Pra encontrar a luz? Você precisa de alguma ajuda? Ou uma oração? Bom saber Nós vinhamos te ajudar Gente Está tendo um passo aqui Eu estou sentindo Umas presenças Aqui do lado de fora Andando aqui do lado de fora E se a gente tentar Passar o K2 Desligar um pouco O split box Tentar passar o K2 Aqui em volta Eu acho que está bom O split box Agora que parece Que se conectou Então vamos dar umas voltas Aqui no A gente vai estar dando Uma volta aqui na capela Nossa Eu estou arrepiado Estou arrepiado Arrepiadíssimo Calma Eu estou calmo A gente só queria Desvendar Os mistérios Que está tendo Aqui na capela Pois a gente sabe Desses túmulos E a gente gostaria De saber O porquê De tanto O porquê De tantos Acidentes Aqui Sentei uma lancora Ficando assim Sábado e domingo Sábado e domingo O que aconteceu Sábado e domingo Aqui? Hoje por sinal É um sábado Acabou de falar Que hoje é sexta Você está meio perdido No tempo Esse ar frio Que está rodeando A gente É a sua presença? Alô Alguém me chamou Oi meus amigos Oi Tudo bem Boa noite Nossa cara Ele colocou a mão Em mim Eu senti Ele com vontade De tomar o Speedbox O Speedbox Mexeu Assim No meu irmão Foi você Que chegou Atenção 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 com o que? Você está intimidando a gente? É você Ricardo A gente fez alguma coisa Que você não gostou Falou Falou alguma coisa Bem cedinho É Falou alguma coisa Bem cedinho Edinho Alguma coisa Mas aqui Se você Se você Se você Quer uma ajuda De nós A gente pode Fazer uma oração Para você A gente pode Acender uma vela Para você Se é isso Que você deseja Quer encontrar A luz A paz A gente pode Guiar você Espírito Espírito Falou Espírito Falou Se eu não me engano Minas Vai dar quatro São quatro Espíritos Que está aqui Ou vai dar quatro Quase três Mais Olha Barulho na mata Você ouviu? Nossa Agora Caiu de uma vez A temperatura caiu Está muito frio Então Funcionou Peraí Pode Peraí Cara O cara Vem na minha Aqui Estava Uma toma Estava Irmão Agora Está bem Limpinho Descensa Nossa Aquela vez Vimos aqui Está cheio De mato Tá Com licença 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 É ruim Que a gente não sabe Mais quebrado Pode ser vândalo Não é Sim Vão Tem um papel ali Não sei se é com os nomes Onde vamos Ah Tem um cantinho Sim Foda Foi bom Boa noite Só João Paulo Josenir O Gleison O Mário O Pedro Eu O Joe E o Gleison E o Mário É a segunda vez Que a gente vem aqui O Pedro Está vindo conhecer Hoje Essa capela Não sei se você Lembra da gente Pra lembrar de nós É aquilo que vai atrapalhar um pouquinho Lembrando pessoal É o barulho dos carros Sim irmão É O que vai atrapalhar um pouquinho Precisamente O problema é que nessa estrada aí e ali Tipo assim deve ter acontecido muito acidente Atropelamento O Mário Não tem nem como chegar ali Mano É Não tem problema Nossa, mano, cai de temperatura Então, eu vou hoje aqui Deu pra lá Não, você não é bicho, cara? Não é bicho Aqui, ó, K2, ó O menino tá cá É bicho, mas não sei se é rato ou se é outra coisa Pedro, não, Pedro, pra apagar Tá bem, irmão? Não sei A hora que eu vim pra cá, ó Ali no trajeto, o K2 já acendeu Será que você chega perto da gente Você tá querendo Dar alguma mensagem Falar com alguém Quer aproveitar? Quer aproveitar? Ó Feio barulho aqui, João É isso De novo Andou aqui na frente, irmão E aí Cara, eu tô aqui, não te senti mesmo Não sei se você tá aqui mesmo Tem alguma coisa observando O K2 Então, a gente senti isso Agora, ó Não sei se tem jeito Do meio daquela maca ali Que eu tô desconfiado Olha o K2, ó Olha o K2 Não sei se ele O K2 Do meio da outra Uma outra Se ele já tá pegado Que eu tô aqui E aí Ó A o K2 Tá pegado Eu acho que vocês de alguma maneira Vocês queriam Que o túmulo seu Fosse um pouco mais bem cuidado Será que não? Seria bom as pessoas lembrarem também Dos parentes Na hora do descanso É engraçado Aquele túmulo ali Você viu? Foi mais E aqui está de boa Mas tem uma diferença Se você parar para pensar Isso que eu acabei de comentar Esse Mesmo não estando tão arrumado Ele está mais em melhores condições Que aquele Exato Fala com vocês Igual aquela outra vez Foi a mesma coisa Mas a energia nessa estrada aqui também é pesada Sim Entendeu? Entendeu? É só frio O que aconteceu, João? Ai meu coração está acelerado Eu não sei Eu não sei Eu acho que estou muito tenso aqui Conta ali na frente João, continua aí Vem cá Pode chegar ali Sem problema nenhum Se você for soldado Chega perto desse aparelho aí Se quiser fazer algum barulho Pode fazer também A gente só quer uma comunicação com você Entender um pouco Do porquê você está aqui Se você era soldado de São Paulo Do Rio Passa perto dele pra mim aqui E a gente vai saber que você quer Que mexa nesse túmulo seu Que arrume E faça algo pra preservar melhor Lembranças suas aqui Ou melhor a sua Não, irmão Não, irmão Dentro? Vem dentro, irmão Eu estava passando ali Do lado de fora Eu escutei uma voz Isso Vamos fazer assim então Vamos deixar ele aqui, tá? Ó, tá o mínimo de pessoa Aqui dentro, ó Papagadão Vamos fazer o seguinte, ó Alcador, alcador Eu só não entendi direito O que você falou Quer repetir? Foi conosco o que você falou? Foi isso? Foi isso? O que você quis dizer? Pedro Estou olhando o Pedro lá O que ele está aqui? Ó, 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 ó Tá vendo? Vem, irmão Eu passei perto da parede aqui E escutei você falar conosco É isso mesmo? Conosco? Tem algo aqui conosco Tem algo com você O que ele seria? Pedro Tá melhor? Coração solidário Se eu tiver certo Eu queria muito que você mexesse algo aí na frente Pra gente provar às pessoas que é isso que você quer Então usa a sua energia E eu queria saber o seguinte Você queria que... Algum tipo de capela ali onde você está? Ou eu queria que ela me olhe a sua impressão Eu queria que eu fiz isso aqui dentro pra você E eu queria que fizesse um aqui dentro pra você Faz um barulho na frente nossa aqui, ó. Arrasta alguma coisa, bate alguma coisa. Foi isso? Pão grito? Pão grito, mano. Já ouvi sem grito. Pão grito. Pão grito, mano. Eu não sei, cara. Veio isso na minha cabeça. Tipo assim, eu escutei aquela hora aqui, eu passei ali, eu escutei falar conosco. Não sei, ninguém abriu a boca, né? Não. Então veio daqui, mano. Foi uma voz meio abafada, sabe? Dizendo de alguma coisa fechada. Conosco, conosco, conosco. Convosco. Eu entendi conosco. Quer fazer esse futebol? Caramba, mano. Será que foi isso que ele quer que traga o túmulo dele pra cá? Ou quer que faça uma capela lá? Vamos ver agora os futebol. Pode ser isso, mano. Boa noite. A mesma presença que é aqui dentro. Imagem? Imagem ou Mário? Não, gente. Mário, mãe. Para o Mário? Mário. Mário. Boa noite. Vou perguntar pra você novamente. A mesma presença que tá aqui dentro. É a de fora? Filhote. O que que você viu? Gente, toma cuidado. Gente, toma cuidado. Parou o carro. Não, você vai parar na mão, mano. E você vai parar lá? Vai parar. Parou? Não, não. Olha lá, Mário. Só o refeiro. 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 Gente, toma cuidado. Não, vou mudar. Mas ele tem que parar, não. É? Não, ele falou. Tem dois túmulos lá atrás. Imagem. Falou? Imagem ou Mário de novo? Sim, aqui dentro tem duas imagens. É, tem um monte de imagens aqui. Tem uma até quebrada. Perigo, velho. Falou, perigo, João. O carro diminuiu. Pra nós. Gente. O carro diminuiu. E o carro tá tudo ligeiro. Não, fica ligeiro mesmo. Por que que você tá perigoso? Senhor, senhor. Ele chegou a parar lá. Ele parou. Ô, Moll. Não é, Moll? Perigo, perigoso, irmão. Toma cuidado, cara. Por que você fazer uma pergunta aí? Desde o começo, eu tô com um pressentimento de medo. É uma sensação de medo. O que é isso? Mas o que é que tá acontecendo? Por que que você tá dizendo pra gente? Perigo, ficar ligeiro. Você quer alertar a gente, Alme? Quero. 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 Tá bom. Então fale o que que é que vai acontecer. Sim. Por que que você chorou? Por que que você chorou? Continua. Continua. Tô brigando entre eles? O que é que tá acontecendo? O que é que eu fiz? É pra nós sair daqui? Eu? Tinha um carro rodeando nós aqui. Você tá dando algum alerta sobre isso? Que voz é essa, mano? Mano, isso foi voz ou imitou a sirene, mano? Não. Não mais, não é que é coisa. Você tá alertando a gente de alguma coisa? Tô. Não, parece que ele falou. Tá vivo. Um carro. Ah, eu ouvi. O que que tem no carro? Foram nós, mano. Falou, tá vindo? Olha o que que tá vindo. Tem algo se aproximando da gente? E o que que é que tá se aproximando? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ia falar preso. Pode ser preso na estrada. Pode ser preso na estrada. Vai um pouquinho aí, eu vou sair daqui. Tá bom. Gente, vem a sequência, tá? Não vai fazer tudo, porque tem medo, cara. Tem medo de jogar duas vezes pra gente ir no túmulo. E lá no túmulo? Boa noite. Ó. Tá bom, a gente vai indo lá no túmulo. Não sei, é um ar de angústia, cara. Não sei. Também tô. Os mortos eu não tô no medo não, eu não me lembro dos vírus. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Esse aqui ou outro? Esse? Sim. Aí sim. Eles entraram. Esse entraram, mano. O que que entraram? Reencarnação. Reencarnação, João. Reencarnação ou encarnação? Reencarnação. É, eu vi carro, mano. Falou carro? É uma luta. Não sei se eu tô com muito medo. Aqui. Ó, vou falar pro C. Vou me falar aqui, o JP será o alto. Gente. Vamos encerrar, João. Tá tudo muito perigoso, João. Foi assim, foi lá naquele lugar que eu tinha, mano. Ele tava avisando, eu não tô desconfiado. Será que que é? Não, não, desliga, não. Eu tô desconfiado, que eu falei pro Mario. Tem gente na mata aí, mano. Tem gente na mata, mano. Vamos, 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 vamos. Esse pra ele ligar, vamos ver se não. Nós vamos indo embora, tá bom? Desaparece. 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 Vamos descendo. Tá bom? Bil producing. Tá bom, João. Será outro carro lá embaixo. Você não quer deixar algum outro recado pra gente? Tem lanterna, gente. Tem lanterna? Não, 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 não. Não, João, vai ter que pagar. Vai dar um alvo, mano. Se o cara tiver armado, cuidado. Estamos lá. Pedro, fica perto dessa lanterna, Pedro. Se você é um alvo, mano. Vou queimar agora. Falou isso aqui, mano. Gente, gente, cuidado. Pera aí, João. Não vai não. Não passa não. Espera um pouquinho. João, espera, João. Não sei se vai passar. É perigoso, João. Calma aí. Irmão, acho que é a polícia, irmão. Vem, 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 vem. Eu gostei da brincadeira, né, gente? Vai, vem, vem. Arrago, gente. João, arrago, 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 arrago. Vai, 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 João. Vem, entra, porra. Nem brincadeira, não, porra. Do mar, do mar. Vai, vem. Vai, vai, vem. Falta, faz, 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 irmão. Eu não consegui fechar. Calma aí. Não, fica quieto. Fica de tarde, porra. Deixa, Pedro. Olha, olha pra trás, olha pra trás. Irmão, vai. Ai, meu Deus do céu. O Bluetooth device is ready to tell. Ai, meu Deus do céu. Vem, vai, vem, vai, 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 vai. O cara parou aqui, mano. Peraí, desceu, Lígia. Desceu, desceu, desceu. Ele tava vindo a pé, mano. Tava vindo a pé? Ele tava vindo a pé. Perigo. Puta, mano. Mano, tá tudo mais os equipamentos aí, mano? Tá, tá tudo o quê? Mano, pegou o senhor de presença? Pegou, pegou. Pegou, pegou. Graças a Deus. Mano. O K2 pegou lá no túmulo? Peguei, cara. Pegou, irmão, pegou. Mano, o cara tava vindo a pé, mano. Nossa, irmão. O que que ele ia fazer a pé, mano? Irmão, sei lá, ele tava armado, sei lá. Mano, isso eu não sei, mãe. Tava a pé. Sei lá, o cara parou o carro lá, mano. Mano, o cara lá em cima da lanterna que eu virei. O Mário? Mano, eu virei o Mário na hora. O Mário não viu, mano. Será que ele deu sinal pro cara, mano? Mano, sabe o que foi? Desde aquela hora. Primeiro carro que virou com tudo lá na estrada. Cara, que... Olha, eu falava pra você aí, tá ficando difícil, mano. Nossa. Nossa, mano. Olha, isso aí é pro C&C. É um alerta, C&C. Não, o negócio tava avisando e nós, o Pedro sentindo mal faz tempo. Sim. Aí eu comecei a ficar pra aquela hora que eu relei no Pedro, mano. Mano, parece que passou pra mim. Eu fiquei com o cara... Mano, eu não tava com medo. Foi relar no Pedro, irmão. Mas eu comecei a sentir um cagaço, mano. Mano, eu não tô com medo. Mano, eu não tô com medo. Mano, eu não tô com medo. Diga-te, a Rody. 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 Rody, a Rody. Diga-te, 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 a Rody.